Caralho, aqui na treta Senta pra tropa dos faixas Eu digo aqui, eu sou bonitinho É na treta do Campo Belo Senta na pique Campo Belo Campo Belo Campo Belo Campo Belo Campo Belo Senta na pique Campo Belo Senta na pique Campo Belo Campo Belo Campo Belo Campo Belo Campo Belo Cararai, as filha da putinha aqui chupa gosto Tô lhe sentando a marreta Chupa gosto 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 Tô lhe sentando a marreta Chupa gosto 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 Tô lhe sentando a marreta Dóscondo você passa deixando no bonde gostinho de buçó Olhou pro A é levado Tô lhe sentando a marreta 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 Tô lhe sentando a marreta